Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Missa Charuto. Desde o último vídeo, novamente passou muito tempo, né? Dessa vez foi por um problema de saúde que eu tive. Vocês podem ver aqui, meu rosto não tá diferente, um pouco diferente do que tava antes. Eu tive um acidente de bicicleta, caí com o rosto no chão, quebrei o nariz, tive lacerações no lábio superior, inferior. E alguns outros probleminhas, coisas nas costas, concussion, tô com amnésia do acidente, não lembro de nada. Então, a vida deu uma bela modificada e passei por um tempo em que as coisas ficaram, minha rotina mudou bastante. E eu tive que excluir os vídeos, né? Não tinha a menor condição de gravar vídeo. Agora eu já tô voltando, tô com a vida praticamente normal, só apenas tentando, fazendo alguns exames, algumas coisas, pra ver se não teve nenhuma consequência e descobrir também se pode ter, se eu tive alguma coisa que causou, alguma coisa de doença, algum episódio de saúde que tenha causado a quebra de bicicleta. Mas tá tudo bem, só uma dor no pescoço e tal, tá tudo indo legal. Mas vamos lá, vamos falar de um charuto hoje também. E também pode ser que isso, uma das consequências dessa quebra de bicicleta, também altere a minha vida futura, mas isso é uma outra história. Mas vamos lá. Hoje eu voltei novamente, né? Com um charuto, e é um charuto novo no mercado. É o Drew State Blacknet S84 Shade to Black. Conhecido como S84, eu imagino que é o nome que ele vai, Blacknet S84, o nome que ele tá assumindo aqui no mercado. E nós vamos fumar hoje um Robusto, 5x50, no seu formato mais tradicional. O Wrapper é um fumo Conericat plantado no Equador. O Binder também é Conericat, mas é um Conericat Broadleaf. Ele é na sua versão maduro também, só que plantado no Vale do Rio Conericat. E esse, a Conericat, esse Wrapper, é plantado no Equador. Ele tem três fillers. O primeiro é um nicaragüense maduro. O segundo é um Pennsylvania Broadleaf Maduro também, outro fumo americano. E o terceiro não é revelado. É um charuto nicaragüense fabricado pela Drew State, que fabrica inúmeros charutos. E ele foi colocado no mercado alguns meses atrás, três meses atrás, em março agora do ano de 2024. Ele é uma, como eu disse, ele é uma fabricação da Drew State, na fábrica deles na Nicarágua, que é considerada uma das maiores fábricas de charutos. Ele foi considerado até um tempo atrás, era a maior. Agora há uma disputa, é uma informação aí muito divergente. Há quem diga que é, que não é mais. Então, eu não sei exatamente dizer para vocês o que é. Então, vamos lá. Em termos de aparência, ele tem a band de cima, muito fina. Lembra muito as bands da Padron, da Roma Craft, também da Illusione. São bands bem simples, escrito Blacknet, cortada, né? E embaixo aqui é a grande band, no pé, S-84, Shade to Black, que é a tagline do charuto. Atrás aqui também tem uma marquinha da Drew State, o logo da Drew State. E o rapper, é um rapper conérico tradicional, aquele bem maleável, bem fino, que mostra as irregularidades que estão logo abaixo dele, na folha do binder. Um altato, bem liso, não tem nenhuma grana, ele é quase encerado. Ele é bem liso, sim. A textura da folha, mas a textura do charuto, já sofre as irregularidades do binder, que atravessam a leveza, a delicadeza da folha do rapper. Cheiro doce, de rei e de cogumelo. Isso mesmo. Tem um cheiro muito agradável de cogumelo. Então vamos lá, no pé principalmente. No pé tem até um cheiro mais de terra, meio molhada, que acaba indo junto com o cogumelo, tem a ver umidade, terra. Mas me lembrou cogumelo mesmo, aquele shimeji, shimeji, não sei como você pronuncia, e nem sei se existe uma certa. Eu falo os dois, eu acho. Fluxo legal, vamos tirar a benda do pé, saiu fácil. E vamos acendê-lo aqui. Eu estou com o ventilador ligado, não vai atrapalhar. Muito quente, passando por uma semana aqui de temperaturas altíssimas. Hoje, amanhã, a temperatura, a sensação, o tempo, que é esperado, é de 107 graus Fahrenheit. Deve ser 40 e alguma coisa em 32, alguma coisa assim, em Celsius. Então eu vou fazer uma, por causa do ventilador, eu vou fazer um acendimento mais agressivo aqui. Deixar a chave encostar no charuto. Depois do acidente, eu fiquei bem umas duas semanas sem fumar. Deve ter umas cinco semanas, mais ou menos, que isso aconteceu. Aí o primeiro charuto foi um alívio, sentir que a vida voltou ao normal. Madeira, cedro, doce, feno, aquela coisa bem do Coneca, mas atrás uma potência de terra, acho que de café amargo, café amargo, mais forte. É a mistura da suavidade do rapper com Ericat, aquela doçura, o cedro e tal, o rei, o feno. E essa terra e essa, não tem nada de cogumelo de sabor, mas a terra e um café. É, mas um café torre escura, ou então um expresso, um café bem denso. E amargo. Um amagorno do Coneca também, da folha Coneca, tradicional. Ele tem um amargo no final, mas o draw, no finish, o draw é doce e essa terra e esse café. Pimenta, agora, vindo pimenta também. Bom, acho que a gente vai ter uma certa complexidade aí pela frente. Vamos lá, vamos começar a fumar, vamos ver o que vai acontecer. 10, 15 minutos mais ou menos fumando. Fluxo legal, mas a linha de queima, vocês podem ver aí, está me desapontando. Um draw state, a gente espera um pouco mais. Em termos de fluxo, está ok, mas a linha de queima, vamos ver. Eu ainda não vou retocar, mas eu acredito que não vai ter jeito. Vou ter que retocar, sim. Cinza está firme, uma bela cinza também, em stack of dimes, legal. Sabores exatamente igual, aquela doçura no início e um amargor no finish. Mas não é um amargor que estrague o sabor do charuto. É um charuto rico, esse contraste da doçura que tem no início e uma certa leveza que a gente consegue sentir em umas camadas de sabores, depois contrastando com a terra, com o café, o expresso, mais ou menos. É um café bem, bem, bem forte, que se torna amargo no finish. Mas nada... Ai, que charuto amargo! Desculpa. Não quero, não é uma boa experiência, nada disso. É um elemento, o amargo é um elemento só na complexidade, quase complexidade do charuto. Bom, o nome desse blend é que chama a atenção. É um nome muito grande, né? Drew State, Black to Shade, Blackened, S84, Shade to Black. É uma... Está se tornando uma constante isso no mundo dos charutos. O pessoal vem criando nomes para chamar a atenção. Como eu disse no início, vai ser conhecido como S84, S84. Não tem muito jeito. E aqui na band do pé, eu fiquei curioso. S84, o que isso significa? Shade to Black, para mim, pareceu um trocadilho com uma expressão usada em cinema, que é Fade to Black, quer dizer, a tela tem uma imagem qualquer e essa imagem vai desaparecendo até se tornar totalmente negra. É um efeito de cinema, de vídeo, de tudo, chamado Fade to Black. Eu pensei que fosse um trocadilho com essa expressão, usando shade no lugar de fade. E também, obviamente, relacionado com o nome do blend, né? Que é o Blackened, que quer dizer enegrecido, tornado escuro, alguma coisa assim. Mas as referências são outras. É uma história rica, uma história muito mais legal do que a minha imaginação conseguiu atingir. Cada elemento desse, shade to Black, S84, Blackened, tudo isso tem uma origem, tem um porquê. E é muito legal. Mas para contar essa história, a gente tem que começar falando da versão original do Blackened, que foi lançada em 2000, no final de 2022, mas foi considerada pela indústria como um lançamento de 2023. E ele entrou, o Blackened original, na sua versão original, que era Maduro, entrou em inúmeras listas daquelas de melhores charutos do ano de 2023. Os top 25, top 15, qualquer coisa do gênero. Ele foi quase que onipresente, fez muito sucesso e tudo. E, evidentemente, essa bela recepção que ele recebeu do mercado, ocasionou ou impulsionou a criação dessa versão com o Reproconerica. Então, vamos continuar fumando e eu volto para contar um pouco da história da versão original, que vai desaguar nessa aqui. A cinza estava enorme, a hora que eu fui puxar, ele caiu e fez aquela lambança tradicional. Mas a linha de queima está perfeita agora, não foi necessário nenhum tipo de retoco, o fluxo está legal. Em termos de sabor, está mais próximos os sabores agora, eram muito destacados um do outro, muito contrastantes a doçura e o amargor. Agora está tudo mais próximo, ele continua um pouco doce, tem um leve, bem sutil amargo no finish. Mas, depois do finish, fica uma sensação gostosa. Ele perde o amargo e fica com uma certa cremosidade no paladar, fica amadeirado, cremoso, nada agressivo, nada muito desagradável. Ele se tornou um charuto mais confortável de fumar do que naquele contraste, que era interessante, mas o amargo incomodava um pouco. Não estou achando ele muito complexo, mas ele tem essa tensão dentro dele. Está bem confortável. A doçura é evidente, isso é muito agradável também. Então, vamos falar um pouco da versão original do Black Knight. Ela era conhecida em um nome enorme também, Drew State Black Knight M81 Maduro to Core. Quer dizer, M81 maduro até a alma, até os ossos. Um temido triple maduro. Por que triple maduro? Ele tem folhas de fumo maduro no wrapper, no binder e no filler. Muitos se assustam com essa quantidade de folha maduro, achando que o charuto vai ser necessariamente muito forte, de sabores muito agressivos e com muita nicotina. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende das folhas, da origem, do procedimento, do processamento, de envelhecimento da folha e tudo mais. Mesma coisa com a nicotina. Eu já falei isso em alguns vídeos, posição da planta, da folha na planta, etc. Mas, principalmente, da sua sensibilidade à nicotina. Então, às vezes, de manhã você vai ser mais sensível do que à noite, depois de uma refeição e tudo. Então, não é um charuto triple maduro, você não precisa de temê-lo logo de cara. Fume um pouco, se prepare para fumá-lo e tudo mais. E o M81 é um triple maduro que foi festejadíssimo e muito bem recebido. Eu nunca fumei o M81 ainda. Estou esperando uma oportunidade. Até tenho um ali no meu humidor, mas nunca, não surgiu a oportunidade ainda. Vou colocar uma foto dele aqui. Vocês podem ver a aparência. Segue o design e tudo mais. É bem, bem, bem bacana. Bom, e esse M81, ou a linha Blacknet, surgiu de uma associação do Jonathan Drew, que é o antigo propétuo, é o criador da Drew Estate, continua sendo ainda uma pessoa lá na direção da empresa, do master distiller de uma destilaria de whisky chamada Blacknet, e do líder da banda metálica, o James Hatfield. Ele é o cantor, o guitarrista e tudo mais. Esses três criaram o Blacknet Cigar, mas em 2022, início de 2023, não no final de 2022. Mas o início dessa história é em 2018, quando a banda metálica se uniu a um destilador de whisky e criaram a destilaria chamada Blacknet. O destilador de então, fundador, faleceu e entrou no lugar dele, o Robert Dietrich, que é o cara que participou, junto com o Hatfield e o Drew Estate, o Drew, Jonathan Drew, da criação dos cigarros. O Hatfield, do Metallica, se aproximou, inevitavelmente, do Dietrich no trabalho deles na destilaria Blacknet, e os dois descobriram que ambos eram fumantes de chaves, são fumantes de charutos. E aí, essa convivência se estendeu e se aconteceu durante as fumadas. O Dietrich, que já era envolvido com o mundo de charutos, mais envolvido com o mundo dos charutos do que o Hatfield, do Metallica, conhecia o Drew Estate e fez as apresentações. Então, eles se tornaram um trio que tomava whisky, da Blacknet, e fumava charutos. E a conversa, obviamente, chegou ao empreendedorismo deles. Eles resolveram criar charutos, um brand, pelo menos, que representasse ali os interesses dos três, que tivesse uma receita que atendesse às preferências dos três fumantes. Deixa eu dar uma fumada aqui. E essa discussão, essa troca de informações e tudo, chegou ao ponto que, em 2020, o Drew Estate começou a fazer protótipos de charutos para serem experimentados, fumados ali pelos três, para se chegar a um blend final, que aconteceu em 2022 e foi chamado do M81. Pelo visto, o interesse deles era por charutos fortes, charutos de sabores intensos e com uma quantidade de nicotina que se comparasse à intensidade, à presença, ao body do whisky que era fabricado. Eu nunca tomei os whisky dessa Black Net. Não sei nem se eles fazem bourbon ou whisky escocês, não sei que tipo de informação. Eu não tenho esse tipo de informação para divulgar para vocês. Mas o que eu sei é que a única diferença do Shade para o Maduro, do Black Net, é o Rapper. Binder e Filha são os mesmos. E o Rapper é um mexicano San Andrés Maduro. A cinza é traiçoeira. Ela cai nos momentos mais inesperados. Linha de queima maravilhosa. Fluxo nem se fala. E os sabores ficaram mais interessantes um pouco. Essa doçura ficou uma doçura mais de mel. E tem um sabor floral também no draw. O finish continua ali com aquele amargo. Ele voltou a ficar um pouco. Agora eu estou sentindo ele bem forte aqui. na parte lateral da língua. Não chega a ser desagradável, mas não era necessário tanto amargo assim. O componente do amargo também é legal. E o sabor de café diminuiu. Só um sabor mais de terra. Deu um pouco de peso junto com esse amargo. Mas esse floral e essa doçura do mel ficaram interessantes. E construção perfeita. Vou até dar outra puxada aqui, porque no draw o sabor é muito legal. O retro-rail traz muita pimenta. Eu esqueci de falar do retro-rail, né? Sempre traz pimenta e talvez um sabor de madeira, mas ele fica muito pouco. A terra e esse amargo tomam o lugar dessa madeira muito rapidamente. Body médio, médio, médio plus, tá? Não é suave não, não é, não tem nada. Não é um charuto mild, mas nem é um full body, oh meu Deus, nada disso. É um médio, um pouquinho mais do que o médio. E a pimenta, no retro-rail, ficou na língua, as pontadinhas da pimenta. Charuto complexo até, né? Não é exuberante, mas é um charuto complexo. Bom, a gente já sabe o significado, de onde veio a palavra Black, né? Do nome do blend, que é a destilaria. E o M81, do original, o M, eu acredito que seja Maduro, né? Ou então, Metallica, não sei. Eu diria que é Maduro. E o número 81 é o ano de surgimento da banda Metallica. Por isso que eu fico na dúvida se o M é de Metallica ou de Maduro. Se a gente transportar essas informações para o charuto que a gente está fumando hoje, e lembrar que ele se chama S-84, S-84, o S é de Shade, que é o Conerica Shade, né? O rapper usado nessa versão que a gente está fumando hoje. E o 84 é o ano de lançamento do segundo disco da banda Metallica, chamado Ride the Lightning, quer dizer montado no relâmpago. E nesse disco tem uma música chamada Fade to Black. Então, tá aí, né? No início eu falei que era a ideia que eu tive, que era um trocadilho com esse termo. Tem até um pouco de razão. Mas se refere, na verdade, à música. O trocadilho é feito em relação ao título da música do segundo disco. Essa versão, S-84, está disponível em todas as lojas que vendem Drew Estate. E o M81 já é mais restrito. A venda é apenas realizada, né? Você só consegue comprar o M81 nas lojas que fazem parte do Passport Program da Drew Estate. Que é um, talvez, um programa destinado às edições especiais ou a revendedores que tenham grandes contas junto com a Drew Estate. Então, o M84 é mais limitado do que o M81, é mais limitado do que o S-84. Mas também não... Você se encontra, acaba encontrando sem muita dificuldade. É legal a gente falar que, apesar de ser um charuto visceralmente ligado a uma destilaria de uísque, nenhum fumo sofre uma segunda fermentação em barril de uísque. Não tem nada disso. Não tem nenhum elemento de uísque no blend, tá? É só mesmo o nome e a sociedade que existe entre os três membros. Ou seja, Drew Estate, a destilaria, hoje em dia, com o Robert Dietrich e com a banda metálica do Hatfield. Os sabores continuam os mesmos, não tem? Ele só está queimando um pouco rápido, tá? Eu acho... Ele podia queimar um pouco mais devagar. Esse não é o primeiro vídeo que eu faço relacionado a rock'n'roll, tá? Tem um vídeo, vocês procuram aqui no canal, se vocês se interessarem, do Hadley Grange, que é um charuto da Crowned Heads, que foi... A história é muito legal. O charuto foi baseado num solo de bateria do John Bohan, do Led Zeppelin. Então, é uma relação completamente diferente dessa do Metallica, porque o Led Zeppelin não tinha nada a ver, nenhuma relação com a fábrica. O John Bohan já tinha morrido há décadas quando a Croghead fez esse blend. Foi só uma inspiração mesmo para o proprietário da Clowned Heads. O solo de bateria foi uma inspiração para o proprietário da Clowned Heads. Como eu disse no vídeo, uns dois vídeos atrás, eu acho, do Late Hour, né? O Churchill Late Hours. Hoje em dia, tem cada vez mais atletas, artistas, celebridades em geral, se associando a fábricas de charutos para entrarem num negócio, para entrarem nesse mercado de charutos que cresce a cada dia. E hoje, eles é que são os sinônimos das pessoas que consomem charutos, que dão um certo status, alguma coisa parecida, né? É um exemplo diferente. O meu exemplo era diferente. Eu não estava associado, eu nunca me associei, nunca associei charutos às celebridades. Eu disse isso no vídeo. Para mim, a pessoa que, a imagem de uma pessoa que significava charutos para mim, sempre foi o do Winston Churchill. Mas hoje em dia, isso mudou e tudo mais, né? E eu não posso deixar de falar desse charuto sem lembrar de um fato que, um ano atrás, sei lá, no meu Instagram, eu comecei a ver um vídeo que se repetiu. Eram dois ou três vídeos, eu acho, mas exatamente a mesma cena. Um cara, já um senhor, de cabelo branco e tudo, no backstage de um palco de um show de rock, né? Cheio de gente, uma multidão. E ele ali atrás, não visível para o público, puxando num charuto, dando um belo draw num cigarro e entrando no palco logo depois com uma guitarra, com uma entrada apoteótica. Às vezes ele tomava uma água, alguma coisa, e pegava o charuto, dava dois puffs, conversava com alguém e entrava e tudo mais. Eu nunca entendi quem era aquele cara, para ser bem sincero, eu não sou fã de Metallica, porque eu não conheço nenhuma música, não é meu tipo de música. Mas, então, eu não sabia nem quem que era. Eu falava, pô, tá aí, né? Mais um exemplo dessa coisa da celebridade, explorando o charuto e tudo mais. Quando foi lançado o M81, é que eu dei nome àquele cara que entrava, que era o protagonista dos videozinhos que eu estava vendo. Era mais de um ano, foi mais de um ano atrás, foi mais tempo atrás, que eu pude, que eu dei nome aos bois. Aí que eu entendi que, na verdade, era uma promoção, né? Era o marketing não dando ponto sem nó, né? Por isso que passou a se mostrar o Hatfield fumando antes de entrar no palco, para promover, para indicar algo do charuto que ele estava lançando junto com a Drew Estate e a destilaria Blackland. Eu quero tirar a benda aqui com vocês, essa benda mínima. Eu não estou nem vendo a emenda, não está aqui. Eu não vou... Ela parece que está muito bem colada. Não, está ótimo. Acho que vai sair legal. É autoadesiva. Perfeito. É uma benda bem fina, bem delicada. A fonte do Blacknard é cortada, né? Ela é vazada no meio. Bem simples. De qualidade, tá? O papel também é um papel legal. Todas as duas, vocês podem ver aí. A benda do pé tem uma textura, né? Uma textura geométrica. É bacana, bem feito. Tudo bem feito. O logo do Drew Estate, que é horrível. Eu não acho legal. Mas aí é gosto só. Tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu já tirei as fotos. Eu não estou com a caixa aqui, porque está muito úmido hoje, tá? Como eu disse, a temperatura está horrível. Então, eu tirei as fotos e guardei dentro do rio úmido rapidinho para não deixar a caixa aqui por muito tempo. Que é sobre a caixa. A caixa, ela tem um design muito diferente. Ela é branca, chama muito a atenção, né? E eu não sei o porquê desse design tão arrojado, vamos chamar assim. Vocês podem ver na foto aí. Ela tem duas portinhas na caixa. Ela lembra a foto, ela lembra a caixa de um outro blend da Drew Estate, que também tinha portas, mas uma construção um pouco mais rústica, que era o Drew Estate Natural. Eu acho que ele até mudou de nome depois, o blend. E nesse exemplo da S84, essa parte de baixo da caixa, ela pode ser aberta para você ver o pé do charuto com a benda, onde está o nome dessa versão do blend. E a parte de cima, quando abre, a gente vê o resto. E tem muita informação, tanto do lado de dentro, como do lado de fora. Um pequeno texto sobre o charuto, o nome das pessoas envolvidas e tudo. E a cor me chama a atenção, mas o que mais me chama a atenção é essa pequena protuberância que tem aqui, esse detalhe, como se fosse uma alça, que eu não vejo razão nenhuma para isso existir. Eu não sei, eu não consegui nenhum tipo de informação a respeito do design. Se você souber, por favor, coloque nos comentários o porquê dessa caixa, nesse formato, com esses detalhes tão diferentes, tão únicos. E essa protuberância é um saco para colocar a caixa dentro do rio midor, porque a caixa é maior do que as outras. Então tem que ficar arranjando as caixas de maneira que ela caiba só por causa dessa protuberância. É bem chato ter isso. Eu quase que tirei, mas não saiu fácil. Falei, ah, deixa aí, azar, eu me viro aqui. Em termos de sabor, ele continua exatamente, como eu falei da última vez, menos interessante do que no meio, mas um charuto legal, um charuto confortável de se fumar, um charuto que vale a pena experimentar. Se você tiver oportunidade, experimente. Pelo bode dele ser mais forte, talvez ele seja legal com uísque. E é uma tendência, já que ele foi criado com uísque envolvido ali no seu processo de criação, pode ser que tenha realmente sentido fumá-lo tomando uma boa dose de uísque. Pode ser legal um single malt, um bourbon, qualquer coisa que for do seu gosto. E uma outra coisa também que é impossível não dizer, se você gosta do Metallica, fume ouvindo Metallica, né? É óbvio. É uma coisa que se você acha legal o som, talvez o charuto tenha o mesmo peso da banda, o mesmo do som que eles fazem. E é um charuto de uma certa complexidade, mas acho que deve alguma coisa ainda. Não é um charuto muito legal. Talvez o M81 seja mais legal, não sei. Não tive a oportunidade de fumar ainda. Mas é isso. Eu vou terminar aqui. Não acredito que haja nenhuma mudança. Eu vou dar mais alguns draws aqui. Mas o vídeo encerra por aqui. Então, por favor, assine o canal se você ainda não assinou. Deixe o like, o dislike, comente, para que o canal Mr. Charuto chegue a mais pessoas e essa proposta diferente, essa proposta não promocional seja útil para mais pessoas. Tá legal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E fume bem. Tchau.